Tenente, é comum esse atropelamento de criança? Porque a gente está vindo com muita frequência, né? Exatamente, Luares. O número de ocorrências vem sempre aumentando e a gente recomenda sempre o cuidado dos responsáveis, dos pais com essas crianças. Ainda mais agora, período de férias, que as crianças brincam mais, ficam às vezes fora de casa, então sempre está acompanhado de um responsável, de um adulto junto com elas, principalmente nesse perímetro urbano onde há trânsito, né? E o veículo moto é o que mais se envolve em acidente aqui na região metropolitana e Goiânia, né? É, a gente tem um número muito grande de motos na cidade, né? Devido até às condições de transporte público, tudo acaba incentivando um pouco que as pessoas adquiram moto e isso vem aumentando o número de motos e, consequentemente, aumenta o número de acidentes também envolvendo esses veículos. Como é que é a decisão de usar o helicóptero para agilizar o atendimento? Como é que é feito esse contato, Tenente? Através de via o 9-3 mesmo, né? Via o 9-3, sempre que a gente tem uma dificuldade de deslocamento com as ambulâncias, a gente prioriza, conforme o perfil da ocorrência, esse atendimento via helicóptero, né? Para a gente conseguir um atendimento, a chegada no hospital de forma mais rápida. Agora, pelas informações que o senhor tem, essa criança saiu lá de Senador Canedo e chegou no Goiânia, em que condições? Ela chegou em estado grave, né? Ela já chegou em estado grave devido à forma que foi a ocorrência lá, né? Que acaba que a criança, até por ser pequena, tudo acaba... A resistência dela perante um fato desse é menor, né? E a gente vê, gente, a maioria dos acidentes que a gente vê, tanto de morte quanto de pessoas feridas, envolve moto. Então, os motociclistas precisam ficar mais atentos, o motorista também, que o trânsito é um problema sério, porque a maioria de acidentes hoje é trânsito, né, tenente? Exatamente, é um grande número, porque a gente vê que as cidades, né, o adensamento aí é grande nas cidades. Então, acaba que esse aumento de número de veículos acaba gerando também um aumento de número de acidentes, né? Muito triste mesmo. Quero agradecer, né? Muito obrigado, tenente Rodolfo Vieira Mendes, do Corpo de Bombeiros. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Boa tarde e bom final de semana, amigo. Gente que agradece, Luares, e dizer aí que o Corpo de Bombeiros está à disposição e via 193 para sempre que a população precisar. Muito obrigado, viu?